E aqui me dá 10. É uma comida vai ser mais calma. Nossa, você quase caiu do lado, não é isso? Quase caiu do lado Bom, vamos lá, a gente acabou de chegar aqui em Marrakech A gente tentou filmar um pouquinho da Medina porque nosso hotel é dentro da Medina Mas não dá, porque é uma loucura, entendeu? A gente ia se perder porque o carro não podia entrar Então ele pediu pra alguém nos acompanhar E a gente gravou o caminho E a gente gravou o caminho, então não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo Chukran E na verdade essa é uma ótima surpresa que a gente acabou de receber da nossa agência Muito obrigada porque não tava no roteiro É um R$1 de luxo Então a gente tem que preencher a ficha agora E fazer o check-in Fazer o check-in Vamos buscar duas noites Tomaram um chá, né? Porque tá quente, tá frio Quer dizer Vocês vão querer? Sim Esse chá aqui da agora, dessa região de Marrakech É um dos chás mais gostosos que eu acho Porque ele é praticamente só de mimenta Praticamente não, acho que ele é só de mimenta Ele não é misturado Não tem outras ervas Igual aos outros lugares que a gente tava indo Então Sério, é maravilhoso Vai logo que aqui não tem tempo Vai, chegamos No nosso riad aqui em Marrakech Maravilhoso Uma surpresa da agência Igual a gente já falou Vamos mostrar um pouquinho do quarto pra vocês Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto